Nós não vamos esperar um milímetro de qualquer ato preparatório, por mais insignificante que possa parecer, mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais a mesma, não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade nós vamos agir da maneira mais dura possível.